Você está aí com a corda no pescoço, os bancos estão fazendo o mutirão de renegociação e também o feirão Limpa Nome da Serasa. É uma oportunidade. Quem está com o nome negativado ou tem contas em atraso, pode acessar o site serasalimpanome.com.br. É só digitar o número do CPF e verificar se há ofertas oferecidas pelas empresas credoras. Também é possível buscar a negociação em agências dos Correios. Nesse caso, é cobrada uma taxa de R$ 3,60 por cada negociação. Entre as empresas que participam do feirão estão prestadoras de serviços e as principais operadoras de telefonia celular. O percentual de desconto e também as oportunidades de parcelamento variam de empresa para empresa e também dependem do valor da dívida. Mas olha, tem descontos que chegam a quase 100%. Pois é, tem que aproveitar essas oportunidades para resgatar um nome, né? Seguir aí na vida.